Olá, eu sou o Cid e hoje apresentaremos a nova carabina de pressão Rossi M16RS em molécula coidal no calibre 5,5. Seu design é inspirado no tradicional rifle M16, porém a carabina de pressão M16RS possui algumas características. O acabamento em polímero, soleira emborrachada, empunhandura ambidestra, trava manual, possui alça e massa no padrão True Glo. Abaixo da alça de transporte, possui trilho 11mm e 22mm no padrão Picatinny. O carregador é fixo. Logo abaixo dele possui uma janela, onde você pode guardar munição. E o municiamento, você dobra totalmente o cano, retorna desse ponto e insere a munição. E fecha. O M16RS possui disparos com 200m por segundo, 2,8kg. Vamos agora demonstrar em uso na linha de tiro. Demonstraremos agora o M16RS em ação. Nos testes, utilizaremos a munição Hatsan Matching a uma distância de 10 metros. Um compartilhamento aqui de munição. Engatilha ela totalmente. Retorna até esse ponto para facilitar o municiamento. Para mais informações sobre o produto, acesse nosso site. Até mais, pessoal!